Tudo pronto para a partida? Contido Richard Femmes, atenção! Foi dada a partida para o quinto par do programa, grande primo Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior. Partida boa! Vai tomar da ponta lá por dentro Richard Femmes, vai livrando um corpo inteiro, o príncipe dos mares corre em segundo, cruzam o vencedor na primeira passagem. Richard Femmes, mantém um corpo inteiro, o príncipe dos mares corre em segundo, por dentro, time for fun, corre em terceiro, em quarto, aparece por dentro o competidor Júnior Turc. As cintas correm na pequena reta do hospital e na ponta por dentro ainda tem vantagem. O competidor Richard Femmes, mantém um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, correndo ainda em segundo, o competidor príncipe dos mares, time for fun, por dentro, corre em terceiro. Assim, os competidores vão entrando pela reta aposta e por dentro ainda tem vantagem. Richard Femmes, mantém um corpo, um pouquinho mais por dentro, time for fun, vai ganhando terreno, vai passando para o segundo, lá por fora, em terceiro, vai correndo o competidor time for fun, atacado pelo príncipe dos mares. O príncipe dos mares vem novamente lutar pela segunda colocação, Richard Femmes mantém um corpo inteiro de vantagem. Assim, passa da primeira para a segunda metade da reta aposta e na ponta Richard Femmes mantém um corpo inteiro, correndo time for fun, segundo, príncipe dos mares, corre em terceiro. Avança o time for fun, coladinho, a cerca interna vai tentando a quarta e a terceira colocação. A gente passa da primeira para a segunda, vão entrar pela grande curva e por dentro do Richard Femmes mantém meio corpo, um corpo inteiro, time for fun, correndo em segundo, avançando por dentro do frame, tudo em um, vai lutar pela terceira, passou para terceiro e lá por fora o Jamie Turk, avança, vai tentando a quarta e vai tentando a terceira e vai tentando a segunda colocação. Passa da primeira para a segunda metade da grande curva, avança por fora, time for fun, vai tentando a primeira colocação, livrou a ligeira vantagem, cabeça e pescoço de vantagem. Por dentro o Richard Femmes não se entrega, reaciona e volta a tentar a primeira, assim vão contornando a curva de chegada. Contornando a curva de chegada, entram pela reta final do grande Prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior e time for fun, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, Richard Femmes, time for fun, time for fun dominou, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro, sempre ganhando o terreno prime, tudo em um, vai lutar pela segunda colocação, porque aí por fora vai terreno ruim, vai tentando a segunda colocação, avança por fora o Jamie Turk, vai tentando a primeira, lá por dentro vai se defendendo bravamente o time for fun, mantendo um corpo inteiro de vantagem, o Jamie Turk correndo em segundo, na ponta time for fun, um corpo inteiro, o Jamie Turk na dupla, cruza a faixa final. Primeiro time for fun, segundo o Jamie Turk, depois flying to the moon, Runei, príncipe dos mares, Richard Femmes. Vamos aguardá-lo para cá. E aí